Aliás, a primeira de hoje no nosso programa aí, o Reizinho Rafaiano 100% Caipira. Bora! Música Neste resto de noite Vou aproveitar o mais que puder Neste resto de noite Você será a minha mulher Quero aproveitar todos os segundos Porque amanhã, se posso, não sei Terei que sair, por romper no dia E deixar você nesta cama macia Pedindo pra mim voltar outra vez Deixe o mundo lá fora Esqueça de tudo, já é madrugada Encoste em mim, me abrace e me beije Sem pensar em nada Porque amanhã, quando eu sair Tenho certeza, você vai sentir A mulher muito mais amada Deixe o mundo lá fora Esqueça de tudo, já é madrugada Encoste em mim, me abrace e me beije Sem pensar em nada Sem pensar em nada Porque amanhã, quando eu sair Tenho certeza, você vai sentir A mulher muito mais amada A mulher muito mais amada A mulher muito mais amada